Vida, eu te amo, cê sabe disso na vida Paulinho não, Paulinho tá, tá fora Te amo, Paulinho, te amo Vida, eu te amo Vida, eu te amo Chama Eu posso, eu posso, isso eu não vou Quando é que eu posso, é bom Eu posso, ninguém quiser Eu não me posso, eu não me posso Eu não me posso, eu não me posso Eu não me posso, eu tô, eu tô